Um ano de histórias interrompidas para um inimigo invisível. 12 de fevereiro de 2020, em reunião na Assembleia Legislativa, a Secretaria de Estado da Saúde demonstrava estar preparada para um possível surto do novo coronavírus. Na época, a preocupação principal já era com profissionais de saúde estarem protegidos para atenção aos catarinenses. O plano de contingência é muito mais para o atendimento e a identificação dos sintomas, desde o atendimento em uma unidade de saúde até o atendimento hospitalar. Ele organiza toda a atenção, organiza as equipes de saúde, porque a equipe de saúde, quem cuida não pode adoecer, tem que estar ali também preparada. E nos organiza na parte de aporte de insumos para os serviços. Enfim, dá um preparo logístico todo. Uma pandemia sem precedentes. Tudo começou com o primeiro caso suspeito descartado no Alto Vale do Itajaí, em meados de fevereiro de 2020. Não demorou muito para que as primeiras contaminações fossem confirmadas em Santa Catarina. No final de março do ano passado, o que era temido aconteceu. O Estado registrou a primeira morte por complicações relacionadas à Covid-19. Hoje, esse número beira a casa de 9 mil mortes pela doença e mais de 700 mil catarinenses infectados. E o que lá atrás ainda era desconhecido, hoje é motivo de colapso no sistema de saúde pública e privada, com efeitos na educação, assistência social e econômico de Santa Catarina. A vida das pessoas mudou. Distanciamento social, uso indispensável de máscaras, higienização frequente, limitação na prestação de serviços e restrições jamais vistas, com o fechamento do comércio, estabelecimentos e manutenção, apenas do que é essencial, com o intuito de conter o avanço desenfreado da doença. Diante do avanço da pandemia estado afora, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sensível ao cenário, apresentou propostas para auxiliar na condução da crise. No ano passado, repassou 20 milhões de reais para o Estado aplicar em ações de combate ao novo coronavírus. E os 40 deputados estaduais trabalharam incansavelmente para apresentar projetos de leis, indicações, requerimentos e aprovar em tempo recorde matérias relacionadas à maior crise de saúde da história. E de lá para cá, pelo menos 20 projetos de leis já foram discutidos e aprovados aqui no plenário da Assembleia Legislativa. A maioria já foi transformada em lei estadual. Com a chegada da vacina no Brasil, grupos prioritários foram pré-estabelecidos. Mas surgiram pessoas que se aproveitaram de cargos e funções para quebrar a regra e ficaram conhecidos como fura-filas. Atento, o deputado Ivan Nats apresentou proposta de punição a quem for flagrado nessa condição em Santa Catarina. O projeto de lei prevê sanções como impossibilidade de receber segunda dose antecipada, restrição em contratos com o poder público e benefícios fiscais suspenso por até cinco anos, proibição de ingresso no serviço público, além de processos administrativos e demissão. Uma multa também está entre as punições. A matéria tramita em caráter prioritário. Isso é importante. Por quê? Porque se o Estado não ficar vigilante, se o Estado não cuidar, se o Estado não acompanhar o cumprimento exato da fila de vacinação e não punir severamente aqueles que furarem a fila, nós permitiremos a operação de um mercado negro na venda das vacinas e um favorecimento a uma classe de pessoas em detrimento a outra, o que é inadmissível. Mas para que essa lei seja prática, é necessário ter controle mais efetivo de quem foi vacinado e quem está na lista de prioridade. É aí que entra a importância de outro projeto de lei que também tramita no parlamento catarinense em caráter prioritário. O deputado Felipe Estevam quer assegurar mais transparência na aplicação dos imunizantes. A ideia é constar numa lista pública o nome, cidade e grupo prioritário que integra o vacinado. Eu propus esse PL que altera a lei da transparência, os municípios têm que publicar, a ideia não é expor ninguém, publicar dados pessoal, mas é uma ferramenta de fiscalização para a sociedade, ela também poderá participar fiscalizando, aprovando essa lei, vai dar um senso de responsabilidade. Mas o volume de vacinas ainda é pequeno para atender os mais de 7 milhões de cidadãos que vivem em Santa Catarina. Com os casos aumentando assustadoramente, o deputado Neody Sareta, por meio de um projeto de lei, quer agilizar a compra de vacinas. A proposta prioriza que o Estado adquira de fabricantes certificados pela Anvisa e que possa comprar imunizantes que tenham eficiência comprovada de 50%. Promover parcerias com a iniciativa privada para aquisição das vacinas e liberdade de antecipar o calendário de aplicação das doses. O ideal é que todas as vacinas sejam compradas pelo Ministério da Saúde, mas dada esta demora, esta questão de entraves para firmar os contratos, é importante que os Estados também sejam proativos e busquem essas vacinas. Já com a necessidade de adquirir vacinas e evitar os altos custos de imunizantes, o deputado Milton Obos defendeu com o projeto de lei isenção de impostos para a importação de insumos e das vacinas como um todo. A ideia é não onerar ainda mais o sistema público e privado de saúde, já colapsado pela intensidade da pandemia, que avança numa onda crítica em Santa Catarina. Nós aqui em Santa Catarina temos que criar esses instrumentos facilitadores, por isso nós propusemos um projeto de lei que visa a não cobrança dos impostos do ICMS, os impostos estaduais, sobre a importação de vacinas ou insumos para as vacinas. Isso é um facilitador aprovando essa lei rapidamente, com certeza o Estado já estará habilitado, caso consiga a compra, nós teremos instrumentos para não aumentar o preço e não cobrar impostos sobre uma coisa que é essencial hoje para o povo brasileiro, principalmente nós aqui em Santa Catarina. Esses projetos de leis são apenas alguns das dezenas que já passaram por comissões permanentes e plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O Parlamento tem atuado não só como coadjuvante na fiscalização, mas protagoniza ações de enfrentamento à Covid-19. A intenção dos deputados estaduais é reduzir ao máximo os impactos da crise, mas também evitar o aumento de cenas como as que têm chocado o país, onde pessoas aguardam atendimento de urgência, pedem por oxigênio e superlotações de UTIs, que só aqui no Estado já está em quase 100%. O Parlamento tem atuado não só como as que têm chocado o país e superlotações de UTIs e superlotações de UTIs. O Parlamento tem atuado não só como as que têm chocado o país e superlotações de UTIs.